Porque na última reportagem do Bom Dia de hoje, a gente fala de educação. A rede estadual de ensino teve 13 estudantes premiados com medalhas na sétima edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Ao todo, o Estado conquistou quatro medalhas de ouro e um dos destaques ficou por conta de um garoto que aprendeu dentro de casa que estudar é coisa séria. Aos 11 anos de idade, Lucas é bastante tímido. De poucas palavras, às vezes prefere apenas sorrir. Você estuda muito em casa? Uhum. Por quê? Mas não se engane com o menino discreto. Ele esconde muitos talentos. O mais notável, pelo menos por enquanto, é com os números. Lucas foi o único estudante do Estado a conseguir medalha de ouro nível 1 na competição brasileira de matemática. A direção da escola fez questão de estampar o bom resultado logo na entrada. A ideia dos educadores é transformar o estudante em um exemplo a ser seguido. Ele termina as atividades muito rápido. Ele participa. Os alunos o procuram porque também entendem a linguagem. Ou quando está muito difícil, eu falo, procuro o Lucas porque o Lucas é menino dedicado. Por ser tímido, mesmo sendo tímido, ele tem muitos amigos. Desde o ano passado, Lucas compartilha sua inteligência com os amigos, ajudando-os por meio de monitoramento. Ele começou a ajudar os colegas na sala de aula, quer dizer, ele começou a ocupar o tempo dele, que ele tem muita facilidade com os números e nas outras disciplinas. E ele deixou de ficar com esse tempo ocioso. Ele começou a ocupar todo o seu tempo e nos ajudando na sala de aula, dando um melhor resultado para os colegas. E quem diria que o menino tímido se sairia tão bem? Sempre quando eu tenho alguma dúvida sobre sinais ou porcentagem, eu pergunto para ele. E ele explica direitinho? Explica. Ele explica bem, como ele faz ser ajudado em se oferecer. Ele é bem concentrado em todas as matérias. Ele é bem concentrado. Você acha que é um bom exemplo? Você procura fazer igual? É, a gente tem que tentar, assim, ser o melhor sempre. A mestre em Educação, Roseli Gaioso, diz que o interesse dos professores em situações como esta é fundamental e faz um alerta para que talentos como o do Lucas não sejam desperdiçados. A partir do momento que a gente entender que a inteligência, ela é múltipla, a gente tem muita coisa de bom ainda para ser descoberto. E a escola, né, é um celeiro fantástico para se trabalhar isso. Desde pequenininho, com crianças em terra, idade, você já pode potencializar, né, a música, o raciocínio lógico, a maneira de como que ele vai dar resposta para as situações, né. O caso do Lucas mostra que o estímulo na escola é fundamental, mas o comportamento dos pais dentro de casa também é determinante. Em casa, estudar nunca foi opção, né, não tinha, assim, uma outra opção. Sempre foi estudar. Então, assim, eles sabem que os dois, né, tanto ele como as velhas, sabem que estudar, eles têm que estudar. E o pai do menino já pensa longe. Ele disse que quer ser médico, né, agora essa aptidão pela matemática, não sei para onde vai levar, mas eu creio que em algum lugar bem alto vai levar, né. Bacana, Lucas. A sétima edição da Olimpíada recebeu 18 milhões e 700 mil inscrições de mais de 44 mil e 600 escolas de todo o país. A oitava edição já está com as inscrições abertas que vão até 30 de março agora.